Fala Redbangers, tudo beleza? Aqui é o Alexandro e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Alma. E aqui é o Leandro Isopo e hoje a gente vai falar de um festivalzinho aí que já vai render bastante assunto pra 2021, que é a nova versão aí, nova versão não, a nova edição do Rock in Rio, que em tempos aí de pós-pandemia até lá a gente espera que todo mundo se vacine, todo mundo seja responsável pra gente tentar minimizar isso e que o festival venha com tudo e que a gente consiga ir no festival, assistir o festival, curtir, não só esse como outros, né? Mas já tá um burburinho aí porque praticamente a noite do metal, que é o dia 24, vai ser no primeiro dia dessa vez já tá confirmada, praticamente fechada no palco mundo, né? E vai abrir aí no palco Sunset com uma outra banda e a gente não sabe se vai ter outras bandas anteriores a isso, mas o palco mundo praticamente já tá fechadaço então a gente vai comentar um pouco delas aqui, né? Se elas já vieram, não vieram e não é só pra deixar vocês mais antenados, por enquanto a gente não tem muita informação tudo que a gente tá tirando aqui é dos sites, do próprio site do Rock in Rio e quem sabe mais pra frente quando rolar uma nova notícia aí com outras informações a gente atualiza pra vocês É, na verdade a gente não tem muita coisa mesmo e eu acredito, que nem a gente já veio conversar, né Leandro que deve ser muito complicado pros caras ter que fechar aí, sei lá, um show com umas 30 bandas aí pra depois vai que, né? Sabe como é que é o povo brasileiro, né? Vai que chega lá em setembrão lá e o povo, né? A pandemia tá estourada no mundo da mesma forma que foi esse ano e os caras têm que cancelar tudo de novo ou adiar então eu acho que eles estão meio se precavendo ainda pode ser que agora em janeiro, fevereiro, já comece a vir mais bandas confirmadas mais datas, que é o que a gente acredita que vai ter porque vai começar a vacinação como você falou e assim como todo mundo, a gente espera aí que as pessoas se vacinem pra poder ir até esse dia lá e curtir bastante as bandas que vão ter lá, né? Isso, e vamos começar então, né? Dia 24 de setembro a gente, eu já disse que espero que esteja tudo bem a gente vai começar com o palco, o palco Sunset que é o palco que inicia as atividades aí do Rock in Rio e a atração confirmada é o Living Color uma atração aí que, de peso, chamou bastante atenção ela já veio várias vezes aqui pro Brasil fez vários shows, é uma banda de bastante impacto tem bastante hit, tocou muito aqui no Brasil e ela tem uma surpresa ela vai vir acompanhada do Steve Vai o lendário guitarrista que já tocou aí com o Whitesnake já tocou com o David Leroth então dispensa apresentações eles vão tocar juntos vai ser aquele formato feat que é como a gente, o pessoal costuma falar então eles vão tocar as músicas eu não sei, agora a gente não sabe exatamente muito provável que seja o Steve Vai acompanhando as músicas do Living Color no Beez ou tem alguma outra música aí que eles toquem dele também eu não sei se a gente pode esperar ficar surpreso com algo muito diferente porque o Living Color já é uma banda legal e diferente e o Steve Vai, como a gente falou ele faz esses discos instrumentais então ele gosta de experimentar fazer coisas diferentes como eu já falei então acredito que não venha nada de surpresa pra gente aí nesse show e agora a gente vai pro palco o mundo logo na sequência e a gente vai ter o Sepultura já é um arroz de festa toca em vários eventos já tocou em vários eventos aí do Rock in Rio já também fez participação com outros grupos e dessa vez não vai ser diferente eles vão fazer uma participação junto com o pessoal da Orquestra Sinfônica Brasileira então vai soar algo como o Metallica SM algo assim eu só quero ver como é que vai ficar mesmo porque se você for pegar o Machine Messiah e esse último disco eles tem bastante músicas ali com algumas partes orquestradas eu acho que vai ficar um negócio bem interessante e o legal do Sepultura é que vai ser vamos dizer assim a tour de divulgação do quadra né Leandro porque até então eles não tiveram essa turnê aí de divulgação como deveria ser feito e como a gente vai fazer aqui o nosso vídeo de melhores aí né os que a gente mais curtiu do ano o Sepultura tá lá né já foi na primeira parte vai tá lá com certeza realmente é um baita álbum e nada melhor pra abrir o palco o mundo no primeiro dia e seguindo a gente tem aí o Megadeth que já veio na segunda edição do Rock in Rio lá em 91 na turnê do Rust in Peace do clássico Rust in Peace e em 2019 na última versão do Rock in Rio eles também foram convocados aí eles estavam certos já pra participar mas devido ao câncer na garganta do Dave Mustaine eles cancelaram a apresentação eles não vieram é e o legal do Megadeth né só falando galera que a gente tá falando do Megadeth aqui né Leandro porque pela listagem do site do Rock in Rio o Megadeth tá digamos antes do Dream Theater né então a gente tá indo pela sequência aqui tá galera o nomezinho até um pouquinho o nome dele tá escrito ligeiramente menor que próximo da lista exatamente então como eu tava falando o legal é que 2021 ainda tá pra vir eles estão compondo então pode ser que venha álbum novo e pode ser que seja a divulgação de um novo disco aí né Leandro sim e na verdade a gente já havia divulgado aí esse ano que eles estão em composição do material novo e como o setembro é quase perto do final do ano provavelmente o lançamento vai ficar próximo se duvidar vai pegar bem a divulgação e se não pegar a divulgação do novo álbum provavelmente vai ter música aí do novo álbum sendo tocada no show dele e a gente tem aí pra quem não lembra eu acho que pouca gente não lembra mas o Kiko Loureiro tá na banda o lendário aí guitarrista do Angra então vai ser um show bem emblemático aí pra nós sim e que só pra colocar aqui o Kiko Loureiro eu não sou muito fã de discos instrumentais mas esse disco dele solo o cara ficou legal pra caramba velho assim não é aquela coisa que eu vou colocar e deixar rolando até o final mas cara tá muito bem feito mesmo acho que um dos melhores trabalhos que ele mesmo já fez então vai ser uma coisa bem legal de se ver pra gente que é brasileiro a gente tem que prestigiar aí e o cara tá mandando muito bem lá na banda é que banda que não lançou disco bom em 2020 né cara é ao contrário aí né é ao contrário do que muitos os haters vamos dizer assim né falam que ô 2020 não teve nada de bom cara vai deitar vai descansar a cabeça deixa a gente ouvir os maravilhosos discos aí que foram lançados em 2020 verdade e vamos pra próxima da lista que a gente até achou estranho que é o Dream Theater por que que a gente achou estranho né porque ela veio o nome dela tá vindo logo após o Megadeth e aqui nós brasileiros sempre achamos que o Megadeth é uma banda digamos de mais peso ou mais famosa do que o Dream Theater mas óbvio que o Dream Theater também tem um peso muito grande é um nome muito famoso é uma banda que já veio várias vezes aqui no Brasil é uma banda que tem bastante fãs mas mas é a primeira vez que eles estão tocando no Rock in Rio e isso vai ser algo bem interessante vai ser algo bem legal de se ver até o país da zoeira aqui nosso sempre faz piada o Dream Theater que demora um ano pra terminar uma música então provavelmente aí o dia 24 aí inteiro vai ser pro Dream Theater né não nada a ver irmão ah cara eu acho que o Dream Theater ele tem uma carreira aí já consolidada álbuns sensacionais mas obviamente que dependendo do gosto de cada um eu particularmente pra mim os melhores é o Awake e o Image Awards acredito que talvez eles façam um set list meio que em cima dessas músicas mais curtas porque não teria muito o porquê deles colocarem aí num tempo que eles tenham talvez uma hora e pouco aí pra tocar colocar meia dúzia de música não tem sentido cara ainda mais vai sair lá e dar um dos caratão pra vir aqui pra tocar seis músicas a gente sabe que o cachê é bom né mas tem que fazer também os fãs aí ficarem felizes então eu acredito que eles talvez façam um set list aí mais legal com músicas de diversos discos aí que foram lançados até hoje é mesmo porque eles já falaram que em agosto agora eles falaram que já estão começando a compor material pro próximo álbum então a gente não sabe exatamente quando que sai às vezes pode atrasar ou pode acontecer igual o Megadeth provavelmente no show eles vão tocar músicas do novo álbum ou então eles vão deixar pra tocar talvez o disco inteiro fazer uma promoção do álbum isso aí a gente não sabe mas é provável que como é um show a primeira vez que o Dream Theater tá tocando por uma plateia massificada na televisão aberta e tal vai ser transmitido então talvez eles queiram tocar mais os clássicos mesmo é e com certeza vai ser o maior público que eles vão ter em toda a carreira deles não só eles acho que como todo mundo né mas cara vai ser fantástico acho que pra quem for pra quem tiver a felicidade de estar lá cara acho que vai ser mais um daqueles dias aí inesquecíveis mesmo e pra finalizar Leandro quem que vai estar fechando esse dia aí pois é a gente é sempre controverso a gente sempre vem com aquele papo ah o Iron Maiden de volta ah putz não tem outra banda pra chamar putz Iron Maiden é Iron Maiden né gente não tem eu mesmo reclamo tiro sarro que não aguento mais escutar The Number of the Beast Iron Maiden essas outras músicas mais famosas dele Two Minutes to Midnight mas a gente sabe do peso enorme que eles tem aqui no Brasil no Brasil eles são deuses é a banda mais famosa de heavy metal no Brasil sem dúvida não é a do mundo a do mundo ainda é o Metallica querendo ou não mas tá ali tá quase ali né quando eu digo maior tá não melhor porque melhor é subjetivo mas vai ser um peso enorme até o Roberto Medina disse que até eu acho meio controverso isso que ele falou né porque ele falou que a gente trouxe o Iron Maiden porque poucas bandas conseguem chamar cem mil pessoas no festival eu discordo na verdade o Rock in Rio em si ele atrai cem mil pessoas pro festival é um festival de muito nome é um festival lendário marcou a geração marcou a marcou uma época aqui no Brasil foi uma mudança de chave na cultura do país então pode tocar a banda que for ali cara que vai dar cem mil pessoas mas eu acho que é mais pelo nome mesmo é mais pra pra chutar esse novo essa nova edição do festival que marca aí o 20 anos do retorno do festival porque o festival ele ele no Brasil a primeira edição foi de 85 a segunda em 91 ele só veio a voltar em 2001 que é a edição que o Alexandre foi que ele viu Iron Maiden Rob Halford Sepultura e outras bandas é e assim cara o cara pode falar o que quiser de Iron Maiden que nem você mesmo disse não adianta é uma banda que todo mundo vai curtir vai gostar e meu a gente tem que dar graças a Deus que esses caras ainda estão vindo vem aqueles chatão sempre falar a mesma coisa claro a gente gostaria de ver outras bandas bandas que a gente nunca né pôde ver num festival grande como esse mas meu amigo Iron Maiden Iron Maiden sempre então não adianta se você não gosta ok aí é outra história mas pra quem gosta é sempre um prato cheio o cara fala reclama do set list mas o cara vai estar lá no dia cantando feito uma criancinha chorandinho lá e vai ficar faceirão lá não tem o que falar é verdade né Leandro é isso aí isso aí mesmo acontece dessa forma mesmo né e dessa vez a gente não sabe a princípio vai ser uma divulgação mesmo de retorno da banda aos palcos não só no Brasil no mundo inteiro e lembrando galera né vamos ter consciência e responsabilidade vamos tomar essa porcaria dessa vacina aí vamos virar jacaré não é cara vamos tomar isso aí porque cara a gente tá isso aí é uma forma até de fazer um escudo pra quem não tem acesso a vacina ou quem não vai conseguir se vacinar tão cedo então se você quer que a banda o show Rock in Rio não seja cancelado que as bandas que adiaram os shows pra 2021 venham a acontecer então você tem que tomar a vacina tem que ter responsabilidade é não adianta você vir com esse papo e achar cara que ano que vem o coronavírus aí a covid vai sumir do nada sem nada sem uma vacina cara isso não existe a gente desde que nasceu sempre tomando vacina a gente tá aqui vivo feliz e faceiro e então assim a gente precisa que todo mundo óbvio a gente sabe que nem todo mundo vai tomar mas aí a gente também já vai entrar numa outra é a gente já vai entrar num outro num outro papo né mas galera vamos se cuidar vamos lá e outra coisa cara eu acho que são quatro bandas aí que são muito legais e todas elas eu acho que são pra palco é mundo cara que são acho que grandes nomes mesmo do metal aí mundial é eu acho que encerra o dia do metal com é com classe né putz vai ser um vai ser uma puta de uma noite vai ter nomes aí diferentes na cena já vai ter o Dream Theater o Megadeth depois de décadas retornando aos palcos do Rock in Rio e vamos torcer pro Iron Man tocar umas músicas diferentes né é difícil né acho difícil a gente até imagina que o setlist vai a gente quer que seja algo diferente mas a gente já sabe que eles vão fazer digamos vão colocar as mesmas tomara que eles pelo menos tem uma noção de colocar umas músicas que sejam digamos uma sequência que fique legal ali pra todo mundo mas é que nem eu falei mesmo que eles coloquem as mesmas lá sempre a mesma o pessoal vai curtir pra caralho não adianta não sendo as mesmas do Rock in Rio 2001 né que eu já enjoei mas enfim a gente tá brincando é que naquele é que naquele caso lá foi divulgação do Brave New World né então é até difícil lá eles tocaram bastante música desse CD então agora é uma ou outra só que eles acabam sempre colocando mas é isso pessoal foi um vídeo rápido né apenas pra deixar vocês antenados aí do que tá acontecendo por enquanto essas são as informações que a gente tem e conforme pintar aí novas bandas ou a gente sentir a necessidade de fazer um novo vídeo a gente vai trazer aqui pra vocês tá então não esquece de ativar as notificações ativar o sininho deixar teu comentário o que que você acha que esse festival vai trazer vai ser bom você acha que vai ser cancelado você acha que deveria ter outras bandas ali junto você acha que o Medina de volta é só traz mais do mesmo né o que que vocês acham aí deixe nos comentários e ajudem a gente a chegar aí a dois mil inscritos pelo menos ali até o comecinho do ano oxe vamos a cara a gente penou pra chegar nos mil galera assim trabalho de formiguinha mesmo a gente tem que só agradecer todo mundo todos os canais os sites as páginas aí que dão aquele apoio pra gente também dos nossos parceiros que o pessoal dá uma ajuda do caralho pra gente e vocês que sem vocês realmente a gente não ia fazer esses conteúdos aí a gente tá meio parado né Leandro até pela acho que o período aí não é bom pra ninguém mas aos poucos e também eu falei devagarinho trabalhinho de formiguinha a gente vai colocando só aquilo que realmente a gente gosta e a gente curte galera e sem apelação a gente não é de ficar apelando hoje a gente tá fazendo um vídeo falando do Rock in Rio porque a gente acha que realmente é um festival que merece a atenção de todo mundo e quem puder ir galera vá quem nunca foi e tiver a possibilidade vá porque vai ser uma coisa inesquecível aí que não vai sair da cabeça pro resto da sua vida então beleza então é isso pessoal espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo que a gente vai fazer sobre os maiores e melhores de 2020 beleza? então a gente se vê Falou 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 Falou